Agora então, pessoal, para começar a fazer a nossa capa, vamos utilizar o aplicativo Canva. Aqui já abre a telinha inicial, vamos clicar nesse maizinho roxo e vai abrir aqui a busca, né, onde nós vamos colocar o formato da folha. Nesse caso, eu vou colocar a folha A4 e nesse caso eu vou utilizar o formato retrato, tá, gente? Podemos utilizar o paisagem, mas nesse caso aqui nós precisamos do formato retrato. Aqui vai abrir umas opções do próprio Canva mesmo, vou colocar aqui para baixo, porque eu vou mostrar para vocês como a gente troca o fundo dessa folha, caso você queira ele colorido. Então, nós vamos lá no finalzinho, na opção fundo e aqui vai abrir algumas opções de cores, né? Então, tem vermelho, tem rosa, tem preto, tem várias cores que a gente consegue estar utilizando depois para imprimir colorido, mas nesse caso aqui eu vou deixar branco mesmo, porque eu não quero o fundo dele colorido, tá? Agora, então, pessoal, nós vamos em texto, adicionar um texto e eu vou escrever, né, o que eu quero nessa folha. Nesse caso, eu vou colocar caderno de desenhos do Tel e eu vou mostrar aqui todo o passo a passo para vocês. E após, então, escrever o nosso texto, nós vamos também trocar a fonte. Então, aqui é muito simples também, nós vamos em fonte e o Canva, ele dá várias opções de fontes grátis mesmo, tem algumas fontes que são prêmio, mas eu não tenho prêmio, eu só tenho mesmo o grátis e super dá certo, tem bastante opções de letra. Aqui eu vou escolher uma que fique legal, né, para estar fazendo esse tipo de capa. Vou selecionar aqui, vou posicionar aonde eu quero deixar. Vou também trocar a cor, então, nós vamos na opção cor e o Canva vai abrir várias opções de cores também. Eu vou colocar um tom de vermelho, mas vocês estão vendo que abriu vários tons que podemos estar utilizando também. Agora, então, pessoal, vamos na opção elementos para colocar uma imagem aí na nossa capa. Vou ali na busca e vou colocar lápis de cor, que é o que combina mesmo, né, com um caderno de desenhos, podemos colocar caderno também, mas nesse caso eu vou colocar lápis de cor e apareceu aqui várias opções. Como eu já falei lá no comecinho para vocês, aqui o Canva, ele vai dar várias opções, tanto grátis quanto prêmio. No meu caso, eu não tenho prêmio, então, eu vou utilizar o que tem grátis mesmo, vou pegar esse lapisinho de cor, que também fica bem bonitinho, mesmo sendo grátis, tem bastante opção. Aqui a gente consegue também trocar as cores, por enquanto eu vou deixar essas cores, mas nós conseguimos colocar, mudar, né, as cores dos lapisinhos, que é uma opção legal também. Aqui eu vou posicionar, né, onde eu quero deixar mais ou menos, aqui eu copiei e colei e vou colocar essas três imagens de lápis de cor. Aqui agora, então, eu vou trocar a cor de alguns deles para vocês verem como que fica. Então, aqui nós vamos na opção cor, então, vocês estão vendo que vai aparecer, cada lapisinho tem uma cor. Então, esse aqui eu vou colocar um azulzinho, o outro eu vou colocar, talvez, um roxinho, vou mudar aqui as cores junto com vocês, para não ficarem todos iguais. E agora, então, pessoal, que eu finalizei essa parte da nossa capa, eu vou clicar em salvar, para baixar mesmo essa capa e depois estar imprimindo. Então, aqui é muito simples, vamos clicar em baixar. Essa daqui eu vou utilizar em PDF para impressão e já vai salvar aí o arquivo no meu celular. Vamos agora, então, pessoal, no Google Imagens, vamos colocar aqui, nesse caso, Patrulha Canina para colorir. Vai aparecer algumas opções, vou clicar nesse desenho e vou fazer o download para já fazer o download no meu celular. Então, aqui a gente vai fazer o download dessa imagem, eu vou pegar uma outra imagem para mostrar para vocês. Aqui eu vou pegar outro cachorrinho, vou fazer o download também e já salvou essas duas imagens aí no meu celular. Agora, eu vou utilizar o aplicativo Canva, vou colocar aqui, Folha A4 e, nesse caso, vou utilizar A4 em formato Paisagem. Aqui eu vou colocar essas duas imagens que nós baixamos no Canva para imprimir as duas imagens numa folha. Então, aqui eu vou em Upload, fazer Upload, vou clicar na imagem que eu quero, vou clicar na outra e já vai estar aí no Canva. Agora, eu selecionei a imagem, vou colocar na folha 4, vou posicionar no tamanho que eu quero, vou colocar esse cachorrinho e vou colocar o outro cachorrinho que a gente baixou também. Nesse caso aqui, eu vou imprimir dois animais, né, dois desenhos para colorir numa folha 4, tá, gente? Aqui eu vou mostrar como inserir um texto. Vamos em texto, eu vou clicar aqui, né, para fazer o texto Apolo, nesse caso. Vou posicionar onde eu quero, nesse caso, eu vou deixar aqui no cantinho, mas eu também posso estar diminuindo a imagem e colocar esse Apolo maior, né, o nome, a escrita. Eu gosto de alguns desenhos colocar escrita para ensinar para o Theo, para o meu filho mesmo, as letrinhas. Então, é assim que eu faço alguns desenhos. E a última etapa, então, pessoal, é a gente salvar esse arquivo. Vou salvar em PDF também para depois imprimir. E agora, então, pessoal, já estou com os materiais que a gente vai utilizar para fazer todo o nosso caderno de desenho. Aqui eu coloquei o furador, coloquei as argolinhas também que vamos estar utilizando. Tem estilete, tem tesoura, mas nem sempre vai ser necessário utilizar o estilete e a tesoura. Eu deixei aqui porque é um dos materiais que podemos precisar usar. Aqui, pessoal, minhas folhas, né, dos desenhos. Eu peguei tudo do Google mesmo, do Google Imagens. Então, alguns eu coloquei o nome. Então, eu vou lá no Canva, coloco a imagem e escrevo o nome, porque depois eu vou ensinando para o Theo, né, as letrinhas, como se escreve. Alguns não, alguns já vem com o nome mesmo, quando a gente já baixa essa imagem da internet. Outros eu deixei sem nome, mas alguns eu fui editando lá no Canva. Muito simples, a gente coloca a imagem lá no Canva e escrevemos mesmo, conforme eu mostrei ali, a mesma coisa da capa para vocês, tá? Aqui, então, já está a nossa capa impressa. Essa capa, pessoal, eu imprimi ela colorida, claro, né, porque a gente fez toda coloridinha. E eu imprimi no papel colchê 250 gramatura, é um papel mais grossinho mesmo, tá? E as outras folhas é tudo sulfite mesmo, preto e branco. Então, aqui, algumas opções que eu fiz também para impressão. E esses desenhos, como eu falei ali para vocês, eu peguei tudo do Google Imagens mesmo, salvei no pendrive e imprimi numa gráfica. Eu imprimi em quantidade, então, saiu na faixa de 20 centavos cada folha preta e branca. Então, o que é legal aqui é que a gente pode pegar o desenho que a gente quiser. Então, eu peguei algumas atividades, peguei alguns desenhos grandes, peguei formas, peguei vários tipos de atividade de desenhos para o tel. Agora, então, pessoal, eu já furei, né, já fiz o furinho aí das nossas folhas. Eu não gravei todo o passo a passo porque ele demora um pouquinho para a gente estar medindo, para a gente estar furando. Então, eu preferi já trazer o resultado final aqui para vocês. Mas é muito simples, a gente precisa marcar certinho, né, para que todos fiquem no mesmo furinho, para depois colocarmos a argolinha. Então, aqui eu usei esse furador, fiz três furinhos, mas caso você queira fazer mais ou menos, fica a critério de vocês. Três aqui eu achei que foi o suficiente. E além, pessoal, desse caderno de desenho grande, com a folha A4 inteira, eu também fiz desenhos menores numa folha A4. Então, eu peguei uma folha A4 e coloquei dois desenhos numa folha para que eu conseguisse imprimir pequenininho. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, esse aqui do Chase, vocês estão vendo que é menor do que o outro, porque foi isso que eu fiz. Eu peguei uma folha A4, coloquei dois desenhos e agora, então, eu vou dobrar essa folha ao meio, vou frisar bem essa partezinha para a gente estar cortando ela e ficar dois desenhos. Então, aqui eu vou vir com a ajuda de uma régua, ou você pode cortar com estilete, com uma tesoura, fica a seu critério. Nesse caso aqui, eu vou usar a régua mesmo, porque eu acho que fica melhor e fica bem retinho, tá? Então, é só a gente colocar a régua onde nós frisamos, né, na metade da folha e já vai cortando, já vai saindo aí a nossa folha certinha. Então, eu quis fazer, além da folha A4 inteira, eu quis fazer desenhos menores para estar aproveitando a folha A4. Então, eu fiz desenhos pequenos, assim, que ficou a metade da folha. Aqui, então, eu já fiz a furação também, da mesma forma que eu mostrei ali o comecinho para vocês, da folha A4 grande mesmo. Agora, então, nós vamos colocar essas argolinhas. Aqui é muito simples também, só vamos encaixando e fechando uma na outra. Essas argolinhas, pessoal, eu comprei na Shen. Eu deixo o link aí para vocês, porque foram bem baratinhas e eu achei super legal. Foi uma ideia que eu tive para estar fazendo caderno de desenho para o Theo, com os desenhos que ele gosta. Então, eu fui perguntando para ele qual tipo de desenho que ele queria. Ele tem caderno de desenho que compramos pronto também, mas eu achei que essa ideia foi bem legal, porque daí fica caderno do Theo mesmo. Então, é uma forma bem legal para a gente estar fazendo aí. E também não sai muito caro, sai barato. Pelo menos eu imprimi em quantidade grande, então valeu super a pena. Aqui, pessoal, não está todos os desenhos que eu imprimi. Eu não coloquei tudo aqui para não ficar muita coisa no vídeo, mas eu vou colocar mais desenhos que eu imprimi aí para o Theo. Caso você não imprima muito desenho, você pode estar comprando essa argolinha menorzinho, para não ficar muita sobra, tá? Mas fica a critério de vocês também. Então, aqui está os cadernos de desenhos que eu fiz para o Theo. Esse daqui eu coloquei as furações na parte de cima, porque não deu para me recortar. Então, a gente vai utilizando a imaginação. Vamos fazendo aí para ficar um caderno bem legal aí para nossas crianças. Tchau. 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 Tchau.